Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de todos. Estou aqui nessa oportunidade para apresentar para vocês o trabalho da nossa clínica de recuperação, Aliança Eterna. Desde já quero externar a minha gratidão a todos aqueles que têm contribuído nessa obra. Quero agradecer a todos aqueles que têm apertado e têm dizimado nesse trabalho. Graças a Deus e a ajuda de vocês, a gente tem mantido esse trabalho, essa obra. A gente vai estar mostrando para vocês a nossa tácla, está aqui a nossa tácla, onde a gente acolhe os homens, a gente está preparando para fazer um culto e a gente vai estar mostrando para vocês as imagens do culto. Amém, pastor Diego? A gente está em quantos aí hoje? Estamos em seis. Tem um que está internado? Isso, tem um que está internado. Tem um que está internado. O pastor Diego, irmãos, ele está aqui gravando para mim, ele é responsável por pegar esses rapazes, levar no médico, no fórum, né pastor? Isso. Às vezes no banco. O pastor Diego faz tudo aqui. Tem me ajudado muito, tem sido um canal de bênção na minha vida. Ele vem aqui, tem dia que ele volta de noite, então ele é um monitor que me ajuda aqui na obra. E é um trabalho desgastante, mas prazeroso, né pastor Diego? É verdade. Prazeroso. A gente ama esse trabalho. Por isso que Deus tem sustentado a gente até aqui. E eu quero contar com o apoio de vocês. Amém, ali estão os nossos homens. A gente vai estar fazendo um culto e o pastor Diego vai estar mostrando pra vocês. Amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. e eu quero dizer pra todos, pra você vendido. Alexandre, Guilherme, Guilherme, é isso mesmo Guilherme? Rafael, Robert, Aleluia. Eu quero dizer pra todos, Daniel, vocês é projeto de Deus nessa terra. Glória a Deus a Deus. Deus acredita nesse projeto, eu acredito nesse projeto. Eu creio. Nós somos projeto de Deus. Outra hora eu estava numa situação terrível, muito terrível. preso nos vícios e preso atrás das graças. Mas um dia a misericórdia de Deus me alcançou. E até aqui tem me sustentado. E eu sei que se vocês abraçarem essa bondade, essa misericórdia, do mesmo jeito que o Senhor tem me sustentado até aqui, o Senhor vai sustentar vocês. E vocês vão arrebentar. Eu creio. Aleluia. Amém? Todos os laços que o diabo armou contra a vida de vocês, será quebrado. Amém? E o Senhor fará algo novo. O Senhor fará uma nova história na vida de vocês. Eu peço que vocês venham a fechar os olhos. Coloquem a mão no coração. Senhor. Diga assim comigo, meu Deus. Meu Deus. Eu quero. Eu quero. Viver algo novo. Viver algo novo. Em nome de Jesus. Em nome de Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós abrimos esse fundo, nessa oportunidade, nesse dia de hoje. Senhor Jesus. Eu peço a tua bênção, o teu favor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Venha abençoando esse trabalho. Venha abençoando essa obra. Filho, meu Deus. Visita o jovem que está lá no hospital, nosso irmão Regis, ó Deus. Que a misericórdia do Senhor, que a bondade do Senhor, vira, meu Deus, alcançada do Regis. Dê a todos saúde, vida e vida com abundância. Dê saúde e planeçando. Dê graça para o Robert, para o Daniel, para o Diego, para o Guilherme, para o Rafael. Que a bondade do Senhor seja sobre o pastor Diego. Sobre a vida de cada um que aqui está. Abençoa os morreterores desta obra. Os amigos e amigas que têm me ajudado a manter esse trabalho. Seja a tua bênção sobre todos. No nome do Senhor Jesus e todos digam. Amém. Aleluia. Vamos louvar um lindo louvor. Senhor, eu peço que vocês ouvem comigo. Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. Há uma promessa de Deus com a sua vida. E eu quero dizer que essa promessa não caiu por terra. Aleluia. O areia. E os teus olhos. Sempre atentos. Sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos. Estão sensíveis para ouvir meu amor Eu posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Entendeu o que a igreja? És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Eu sei que Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Deve dar a paz Em Ti Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai sem cumprir Sei que os Teus olhos Sei que os Teus olhos Sempre atentos permanecem em mim Aleluia E os Teus ouvidos Estão sensíveis Estão sensíveis para ouvir meu amor Aleluia Eu posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Aleluia Deus És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste Nunca mudaste Tu és fiel Eu sei que Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Teus planos não podem ser frustrados Minha esperança Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível Acontecer Fazer cumprir Creia Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir 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 era antes. Então fazes com que novamente virem focos. Porque mil anos são aos teus olhos como um dia de um ano que passou e como a visília da não-lhe. Verso 5 Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã. De madrugada floresce e fresca. A tarde porta-se e seca. Verso 7 Nós somos destruídos pela tua ira e o teu furor nos deixa aprovados. Diante de ti cruzeste as nossas iniquidades. Os nossos pecados são cultos à luz do teu rosto. De repente os nossos dias são cortados pela tua ira e a nossa vida termina como um fogo. Verso 10 Os dias da nossa vida chegam a setenta anos e se algum pela repostez chegam como um ano de anos o orgulho deles é conselho e invado. Pois cedo se corta e vamos voando. quem já sentiu o grande poder da tua ira quem conhece o medo que o teu furor produz. Verso 12 Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Verso 13 Olha de novo para nós o Senhor Deus até quando vai durar a tua ira em compaixão dos teus servos. parta-nos de madrugada com a tua dignidade para que nos recorrigemos e nos alegremos todos os dias. Dá luz agora muita felicidade assim como nós deixamos muita tristeza no passado naqueles anos em que tivermos aflições. Verso 13 Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória aos teus servos. Derrama sobre nós as tuas bênçãos. Ó Senhor nosso Deus dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim dá-nos sucesso em tudo. Amém, meus irmãos? Amém. Senhor Deus eterno Pai estamos aqui ó Senhor nesta manhã ó Pai aqui está nossos filhos internos ó Pai venha abençoar a cada família que aqui está Senhor ó Deus tremendo aqueles que estão na frente da obra ó Pai nosso presidente bispo Edson ó Pai entra na família ó Pai ó Deus tremendo nosso pastor Diego ó Deus entra na família dele ó Pai ó Deus missionário Walter ó Pai ó nosso evangelista Leandro ó nosso diácono Alex ó Pai ó nosso pastor Marcelo ó Deus em nome do Senhor Jesus meu Pai eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em cada um de seus internos ó Deus tremendo amém graças a Deus amém agradeço a rica oportunidade amém quem souber me ajude amém aleluia Deus glória a Deus eu te agradeço a Deus de gratos roubores de gratos roubores transgorda o meu coração a minha vida a minha vida eu entrego a minha vida eu entrego as tuas mãos meus pés pra te exaltar pra te exaltar com todo o meu amor eu te amarei eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores pois tu és altíssimo celebrarei a ti ó Deus como eu viver cantarei e contarei as tuas obras pois por tuas mãos foram criadas terra, céu, mar e todo o ser que deveria toda a terra se alegra a ti e com cante por júbilo pois tu és o Deus criador aleluia toda a terra se alegra a ti com cante por júbilo pois tu és o Deus criador celebrarei a ti ó Deus como eu viver cantarei e contarei as tuas obras pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo o ser e com cante por júbilo e com cante por júbilo pois tu és o Deus criador toda a terra se alegra a ti com cante por júbilo com cante por júbilo pois tu és o Deus criador pois tu és o Deus criador celebrarei a ti ó Deus com o meu viver cantarei e contarei as tuas obras com cante por júbilo pois por tuas mãos terra, céu e mar e todo o ser cantarei e contarei as tuas obras toda a terra se alegra a ti com cante por júbilo pois tu és o Deus criador pois tu és o Deus criador A honra, a glória, a glória, a força e o poder ao rei Jesus Jesus e o louvor ao rei Jesus a honra, a glória, a força e o poder ao rei Jesus e o louvor ao rei Jesus celebrarei a ti ó Deus com o meu viver cantarei e contarei as tuas obras cantarei e contarei as tuas obras pois por tuas mãos pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo o ser que nele há toda a terra celebra a ti com canticos e júbilos pois tu és o Deus criador toda a terra celebra a ti com canticos e júbilos pois tu és o Deus criador diga comigo Espírito Santo Espírito Santo e eu te agradeço e eu te agradeço pelo cuidado pelo cuidado que o Senhor tem tido para comigo continua cuidando de mim continua cuidando de mim continua me sustentando ao décimo da sua justiça ao décimo da sua justiça diga amém amém graças a Deus graças a Deus amém eu quero dar uma oportunidade para o pastor Diego e Deus glória a Deus paz e Jesus meus irmãos amém bom dia a todos bom dia vamos ler aqui no livro de segunda crônicas capítulo 7 versículo 14 segunda crônicas capítulo 7 versículo 14 estamos fazendo o clamor de segunda crônicas 7 versículo 14 estamos fazendo um clamor sobre esse tema e é um versículo que se a gente ia tentar para ele praticar tudo aquilo que está dito aqui glória a Deus Deus ele vai abençoar olha o que diz a palavra do Senhor e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar orar buscar a minha face se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e salarei a sua terra agora estarão abertos e atentos meus ouvidos a oração deste lugar porque agora escolhi se humilhar se humilhar orar buscar a minha face se converter dentro dos nossos caminhos então eu ouvirei quando se fala de humilhação e oramos e oramos ao Senhor e oramos ao Senhor o que acontece Deus ele vem e fala conosco ele atende nossa baixa se você passa por problemas e você não ora o que acontece você acaba perdendo as batatas você começa a perder as erras porque você não tem um direcionamento você não tem o Espírito Santo para te conduzir terceiro aqui no versículo 14 diz assim buscar a minha face como se fala de buscar a face de Deus fala de buscar de todo o seu coração uma busca sincera para Deus querer conhecer realmente a Deus certo não podemos simplesmente orar e não buscar a face de Deus porque a oração ela não tem com base só a petição mas também tem que buscar a presença do Deus ao vivo quando fala de buscar de fácil eu falo o que? buscar intimidade com Deus vocês estão aqui nessa clínica não simplesmente para poder recuperar o seu corpo a sua cabeça mas sim ter um encontro com Deus ter intimidade com Deus se aproximar mais perto de Deus e terceiro se converter de seus maus caminhos ou seja mudar a forma de vida mudar a rota quando fala de conversão fala de mudança de caminho mudança de rota converger converter é o mesmo sentido que você mudar a sua forma de vida então aqui está o segredo para Deus abençoar essa vida fazendo assim o que vai acontecer ele vai ouvir as nossas orações vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra aí diz assim agora estarão abertos meus olhos atentos ouvindo a oração de te ajudar porque eu escolhi e santifiquei esta casa você é a casa do Senhor coloca no coração e diga eu sou casa eu sou casa aleluia Deus Deus ele te chamou e te santificou para você ser a casa dele você ser a morada ser o ambiente aonde ele vai entrar e vai reinar entendeu quem tem que reinar na nossa vida é Deus se você não deixa o Espírito Santo combinar no seu coração vai chegar o diabo e os seus demônios e vai entrar naquela casa e vai se dar claro então deixa a casa vir para organizar deixa o Espírito Santo ser o Senhor da sua vida amém amém porque assim vocês vão ter uma vida abençoada na frente de Deus amém eu deixo a palavra amém amém falmas que louvo o Senhor lá é Deus vamos ficar com as pés que eu acredito que todos conhecem quero que vocês cantem com voz de triunfo amém 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 A honra e a glória, a força e o poder, ao rei eterno, imortal, invisível, mais real, aí ministramos o amor. A honra e a glória, a força e o poder, ao rei eterno, imortal, invisível, mais real, aí ministramos o amor, coroamos, coroamos a ti, ó rei Jesus, coroamos a ti, ó rei Jesus, as mãos pro alto, faz comigo e adora o Senhor, adoramos o seu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, coroamos, coroamos a ti, ó rei Jesus, coroamos, coroamos a ti, ó rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, ó rei Jesus, eu consagro a minha vida, só pra ti, ó rei Jesus, amém, Deus abençoe a vida de todos, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, pela confiança, paz e graça a vocês, e até a próxima oportunidade, no nome de Jesus.